Olá minha gente querida, mais um vídeo aqui na minha página Teixeirinha Neto OFC Me siga também no Instagram que está na descrição aqui embaixo Também te inscreve no meu canal do Youtube, deixa teu like, deixa teu comentário E ativa aquele sininho esperto para receber mais vídeos que eu vou fazendo durante a semana, tá certo? E hoje é um dia muito especial, é o dia de aniversário da minha cidade querida de Porto Alegre E eu fiz hoje uma canção, vamos ver se vocês vão gostar, chamada Minha Porto Alegre, vamos lá Vou falar de Porto Alegre, cidade de encantos mil É a capital aqui do Rio Grande, do sul do meu Brasil A chegada dos ansonianos, começa uma história bonita Colonizando e povoando essa terra bendita Assim cantando a canção, pra cidade que amo demais Minha Porto Alegre, meu belo porto dos casais Vou falar de Porto Alegre, cidade de encantos mil É a capital aqui do Rio Grande, do sul do meu Brasil Contendo o meu Guaíba e o porto do sul do horizonte Que contrasta o céu com as águas da ponte Tomar um parte em alguma orla ou passear na redenção Essa cidade mora no meu coração Vou falar de Porto Alegre, cidade de encantos mil É a capital aqui do Rio Grande, do sul do meu Brasil Entre tantas lembranças desse torrão divinal Tem o futebol com o divertido grenal Essa é a minha capital De belezas que não tem fim Belos lugares, belas gaúchas Por isso eu canto assim Já falei dessa canção Que nesse momento se encerra Fica homenagem pra Porto Alegre Minha abençoada terra Fica homenagem pra Porto Alegre Minha abençoada terra Um abraço a todos e até semana que vem Tchau Tchau Obrigado.